1.400 jovens vão participar como voluntários da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável Rio Mais 20. A formatura foi hoje no Rio de Janeiro. São universitários, moradores de comunidades vulneráveis e pessoas com deficiência. Eles foram selecionados entre alunos do ensino médio de escolas públicas fluminenses, do ensino técnico do sistema Firjan e de universidades de todo o país. Todos fizeram um curso de treinamento que inclui oficinas de sustentabilidade, direitos humanos, cidadania ativa e voluntariado.